Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. Observações inexplicáveis nos céus desafiam nossa percepção e compreensão do universo. Desde estranhas luzes e padrões celestes, até fenômenos transientes e fugazes, muitos eventos escapam à detecção visual humana ou desafiam explicações convencionais. Essas experiências misteriosas nos lembram da vastidão do desconhecido e da limitação de nossos sentidos para capturar toda a complexidade do cosmos. Enquanto a ciência busca entender esses fenômenos por meio de instrumentos avançados e análises rigorosas, a mente humana continua fascinada pela possibilidade do inexplicável. Essas observações nos convidam a contemplar o mistério insondável do universo e a manter uma humildade diante da vastidão de suas maravilhas, não totalmente reveladas aos nossos olhos. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho, não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Nos céus da cidade de Nova York não são estranhos a atividade movimentada de aviões, helicópteros e bandos ocasionais de pássaros. No entanto, um evento recente adicionou uma nova camada de mistério ao espaço aéreo do aeroporto La Guardia. Um vídeo nítido mostrando um objeto voador não identificado chamou a atenção generalizada depois de se tornar viral, com o indivíduo responsável pela filmagem se adiantando para contar sua experiência. Michelle Reyes, a observadora que documentou a ocorrência, tornou-se uma figura central no desenrolar da narrativa. Seu encontro com o fenômeno aéreo não identificado ocorreu quando ela partia da cidade de Nova York com sua filha. A reação inicial de Reyes à sua descoberta foi informar a Administração Federal de Aviação, de sigla FAA, considerando as implicações potenciais para a segurança aérea. No entanto, a sua divulgação foi recebida com silêncio, levando-a a procurar a experiência de organizações de investigação de OVNIs. A falta de reconhecimento da FAA não impediu a divulgação do vídeo, que encontrou um público renovado após a discussão de Reyes com Ashley Banfield, do NewsNation. Quando percebi que tinha algo assim em vídeo, a primeira coisa que fiz foi enviar um e-mail para a FAA. Explicou ela. Pois talvez fosse um risco à segurança. A história tomou um rumo intrigante, quando outro passageiro, tendo visto o vídeo de Reyes nas redes sociais, corroborou o avistamento. Este segundo relato acrescentou credibilidade ao incidente. Apesar da ausência de reconhecimento oficial, o vídeo gerou um debate global, com várias plataformas de mídia divulgando as imagens desconcertantes. Um avistamento interessante nos céus de Praga, República Tcheca, deixou moradores e espectadores online perplexos. Na quarta-feira de manhã, um OVNI em forma de cubo foi avistado flutuando sobre a cidade. Um evento que foi capturado em vídeo e posteriormente compartilhado no Reddit. Este enorme cubo branco ficou girando nos céus por cerca de cinco minutos, relatou a testemunha. O estranho objeto, de acordo com o observador atônito, desapareceu, num momento vista, apenas para reaparecer logo depois. A filmagem misteriosa gerou uma onda de especulação e humor nas plataformas de mídia social. Algumas teorias divertidas incluem sugestões de que o objeto era um cubo de açúcar voador. Um artefato da série de ficção científica Star Trek. Especificamente, os Borg, ou até mesmo uma falha proverbial na Matrix. Explicações mais fundamentadas também foram propostas. Céticos sugerem que o objeto poderia ter sido uma pipa de caixa, ou um balão em forma de cubo. Apesar dessas teorias racionais, a verdadeira natureza da anomalia aérea permanece sem solução. Uma interessante filmagem surgiu, captando o que parece ser uma flotilha de ovnis piscantes flutuando pelos céus de Tampere, Finlândia. A cena intrigante, filmada no mês passado, foi documentada por uma testemunha local que, mais tarde, relatou o avistamento à Associação Finlandesa de Pesquisa. O observador descreveu o aglomerado incomum de objetos piscantes como, girando no céu, perto de uma nuvem de tempestade por vários minutos. A testemunha pôde fornecer pouca informação adicional sobre o estranho evento, embora tenha diligentemente garantido que fosse levado à atenção dos pesquisadores de ovnis. A filmagem, que agora circula online, gerou considerável especulação sobre a natureza dos orbes piscantes. Embora a hipótese extraterrestre continue sendo uma possibilidade tentadora para alguns, explicações mais terrestres foram propostas. Entre eles, estão fenômenos meteorológicos, como raios globulares ou detritos de tempestades eletricamente carregados. Outra teoria propõe que as luzes piscantes podem ser restos de radar, pequenas tiras de metal liberadas durante tempestades para confundir os sinais de radar. Apesar dessas explicações plausíveis, a verdadeira identidade dos objetos misteriosos permanece desconhecida. A imagem a seguir foi publicada por um ufólogo na cidade americana de Stephenville, Texas. É relatado que um grupo de moradores locais viu de repente no céu uma estranha anomalia e a capturou na câmera de um smartphone. O vídeo mostra um estranho objeto branco voando entre nuvens raras no céu diurno. OVNIs são suspeitosamente semelhantes a alguma esfera misteriosa que não se encaixa na estrutura dos fenômenos celestes comuns. Alguns internautas afirmaram que esta é apenas uma pequena nuvem. No entanto, tal teoria não se sustenta. Primeiro, é improvável que a natureza tenha criado uma nuvem esférica perfeitamente lisa. Segundo, as nuvens não são tão densas e não têm limites claros. Pedro Ramírez e muitos de seus colegas concluíram, como esperado, que esta era uma aeronave de representantes de uma civilização extraterrestre. De acordo com os ufólogos, a maioria desses hóspedes alienígenas são UAVs, controlados do espaço distante, e podem ter as formas e estados mais bizarros, inclusive disfarçados de nuvens. Esses drones estudam nossa terra, diz o ufólogo. Eles coletam várias amostras e dados, mas não afetam a vida das pessoas de forma alguma. Por que tudo isso é necessário para alienígenas? Este vídeo foi filmado em maio, mas só recentemente foi enviado à organização ufológica MUFON, uma organização internacional que investiga relatos de óvnis de todo o mundo e não apenas dos Estados Unidos. O autor do vídeo descreveu assim a ocorrência detalhando as circunstâncias em que filmou esta anomalia. Em 4 de maio de 2023, eu estava a bordo de um voo da American Airlines, que partiu de Charlotte, com destino a Los Angeles. Aproximadamente às 5h25 da tarde, observei de 6 a 7 objetos brilhantes em forma de disco fora da janela da minha cabine viajando para a oeste, nas proximidades de nossa aeronave. Os objetos apareceram inicialmente em três fileiras, empilhados duas por fileira. As linhas superior e inferior seguiam ligeiramente a linha do meio. À medida que os objetos viajavam ao lado de nossa aeronave, eles formariam lentamente uma linha reta estagnada. Nossa aeronave estava viajando sobre o estado do Novo México, perto de Taos, com uma velocidade de aproximadamente 790 km por hora e pouco mais de 9 mil metros acima do nível do mar. Esses objetos acompanharam nossa aeronave durante o avistamento e não pareciam subir ou descer em nenhum ponto. Quando notei os objetos pela primeira vez, as luzes que vinham deles pareciam uma cor laranja amarelada brilhante com aparência de chama. A fonte de luz vinda dos objetos parecia pulsar em um intervalo constante. Quando a fonte de luz diminuía às vezes, eu conseguia distinguir uma borda prateada reflexiva em dois dos objetos. A borda chegava a uma ponta em ambas as extremidades de cada objeto. Eles pareciam ter formato de disco ou natureza cilíndrica. Depois de observá-los a olho nu, comecei a filmá-los aproximadamente às 5h26 da tarde com meu telefone que grava em qualidade 4K. Os objetos pareciam ter um brilho branco amarelado quando vistos através da câmera do meu telefone, em oposição à cor laranja amarelada quando vistos a olho nu. Após registrar os objetos por 1 minuto e 22 segundos, parei de gravar e comecei a tirar fotos. Os objetos começaram a se mover conforme eu tirava as fotos e eventualmente formariam uma linha reta estagnada com os dois objetos na linha superior, mudando para a frente e os dois objetos inferiores, movendo-se para a posição de fuga. Esses seis objetos eventualmente entrariam em um grande banco de nuvens, no qual a fonte de luz proveniente dos objetos seria visível através das nuvens. Quando eles saíram do banco de nuvens, um por um, ainda viajando para o oeste, eles piscaram e desapareceram bem na minha frente. Não viu os objetos subindo ou descendo depois que as luzes se apagaram.